Música Aque Equipamentos Governo vai aplicar mais de 8 bilhões de reais na compra de veículos Inadimplência Índice alcança recorde no setor de veículos Lançamento General Motors apresenta a minivan Spin Evento SAE Brasil coloca a manufatura automotiva em debate Manaus Empresas do polo industrial demitiram quase 11 mil trabalhadores Cadeia de suprimentos Ford premia fornecedores da América do Sul BMW Série 3 chega ao Brasil com preço a partir de R$ 171.400 Você confere tudo isso agora no noticiário semanal da Automotive Business Web TV O governo vai aplicar mais de 8 bilhões de reais na compra de veículos e equipamentos no segundo semestre deste ano O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que o investimento faz parte do novo pacote de incentivo à indústria Batizado de PAC Equipamentos O setor automotivo foi o que mais se beneficiou com o novo programa A maior fatia do investimento, de R$ 7,9 bilhões, será usada na compra de mais de 19 mil veículos A Inadimplência alcançou recorde no setor de veículos, segundo dados do Banco Central Os atrasos acima de 90 dias chegaram a 6,1% em maio Houve crescimento de 0,2 ponto porcentual sobre abril E de 2,5 pontos na comparação com o mesmo mês de 2011 A expectativa, no entanto, é de que os calotes diminuam nos próximos meses Os empréstimos com atrasos entre 15 e 30 dias tiveram leve queda de 0,1 ponto O indicador mostra a tendência de inadimplência Depois de muito suspense, a General Motors apresentou a Chevrolet Spin A minivan chega ao mercado na segunda semana de julho para substituir a Zafira e a Meriva São duas versões, LT e LTZ Os preços começam em R$ 44.590 O modelo tem motor Econoflex 1.8 com potência máxima de 108 cv O câmbio manual de cinco marchas é o mesmo que equipa o Cobalt A GM espera vender 2.800 unidades mensais da novidade A ESE Brasil promoveu simpósios sobre manufatura automotiva no último dia 25 de junho O evento reuniu representantes de montadoras e empresas de autopeças Para discutir as tendências do setor A Automotive Business Web TV conversou com exclusividade com Wagner Galeotti, presidente da entidade Nós tivemos e falamos aqui no seminário hoje Uma discussão a respeito da quantidade de produtos importados que nós temos aqui no Brasil E eles vêm para cá justamente porque eles têm competitividade Eles têm custos de manufatura mais baixos, custos de materiais mais baixos, custos de infraestrutura mais baixos Então eu acredito que para a gente ajudar o negócio nacional, o aumento das vendas e tudo mais das empresas Cabe a gente fazer uma análise do que está impactando nos custos de manufatura O primeiro deles que vem na nossa mente é o desperdício A falta de qualidade das peças e componentes que nós usamos E trabalharmos também a eficiência dessas manufaturas Tendo em vista que o custo da mão de obra no Brasil tem aumentado bastante As empresas do Polo Industrial de Manaus demitiram quase 11 mil trabalhadores em 2012 O sindicato da região aponta ainda que as fábricas de motos foram as que mais dispensaram funcionários A Honda demitiu 718 pessoas Já a Yamaha cortou 176 vagas, algumas de chefes do setor Kaczynski e Suzuki também dispensaram colaboradores A Ford entregou o Top Supplier 2012 para os melhores fornecedores da América do Sul A montadora elegeu parceiros em 11 categorias As vencedoras foram A BMW já tem em sua rede de concessionárias a nova série 3 Lançada no fim do ano passado na Europa Esta é a sexta geração do modelo O carro tem preço inicial de R$ 171.400 na versão 328i E atinge R$ 294.950 na opção 335i A fabricante distribuiu cerca de 260 carros à sua rede neste mês de junho E pretende vender em torno de 2 mil unidades até o fim deste ano Em um mês chegará o R$ 320i Seu preço ainda não foi definido Mas a BMW garante que não passará dos R$ 130 mil O noticiário Automotive Business fica por aqui Agradecemos a sua audiência e até a próxima Agradecemos a sua audiência e até o fim do ano Agradecemos a sua audiência e até o fim do ano